Muito bom dia São Paulo, muito bom dia Francisco Morato, muito bom dia a todos os moratenses, a todos os trabalhadores que nessa manhã de sexta-feira, o último dia da semana, um quarto abraço a todos os trabalhadores, um ótimo final de semana e mais uma semana que construímos esse país, estamos construindo e é graças a nós trabalhadores que fazemos com que o Brasil, São Paulo e todo o nosso povo se eleva a um patamar aí né de reconhecimento nacional e internacional, um forte abraço a todos os trabalhadores que nesse momento se deslocam aos seus locais de trabalho e tenham todos uma ótima manhã de sexta-feira, bom dia. Nessa manhã de sexta-feira os trens estão correndo normalmente aqui entre a cidade de Francisco Morato e a capital e o interior do estado de São Paulo. Um forte abraço a todos os trabalhadores, a todos a esses que fazem do Brasil uma referência né no transporte, uma referência em escoamento de mercadorias para o exterior né e que coloca realmente o Brasil em uma situação privilegiada, pois somos nós trabalhadores, a todos os empresários que contratam os trabalhadores que fazem com que São Paulo e o Brasil se torna isso uma potência e uma referência nacional em escoamento de mercadoria e produtos e serviços. e são a esses que eu desejo aí uma ótima manhã de sexta-feira e um ótimo final de semana. Bom dia!